4 horas e 4 minutos pela Hora de Brasília. Bom dia pra você, muito bem-vindo. O primeiro dia de trabalho do presidente Jair Bolsonaro será bem cheio. Ele tem encontro marcado com chefes de estados e representantes de vários países. Bolsonaro também acompanha a transmissão de cargo de vários ministros. Na posse ontem, o presidente falou em reconstruir o país. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, quebrou o protocolo e também discursou. Dezenas de pessoas saíram em comboio. Sem parar, seguiram para a Catedral de Brasília. E de lá para o Congresso...